Consulta a comunidade para escolha da diretoria da Escola de Enfermagem da UFMG. Nos dias 14 e 15 de julho, estudantes, servidores e professores indicam a próxima diretoria da Escola de Enfermagem da UFMG. Participe e vote no portal Minha UFMG. Na sessão Sistemas, localize a opção Consultas Eleitorais dentro da categoria Aplicações Administrativas. Ao acessar o sistema, selecione a categoria Participante e veja as consultas disponíveis. Escolha a opção Consulta a Comunidade para escolha da diretoria da Escola de Enfermagem da UFMG. Na próxima tela, estão disponíveis o Token e o link para votação. Token é o código pessoal que não deve ser compartilhado. Uma chave única que você terá acesso apenas no dia da consulta. Basta clicar na figura que aparece na tela para copiar o Token. No quadro ao lado, em Link de Votação, aparece a mensagem Clique Aqui. Entramos em uma sala ou cabine para coleta, criptografia e a futura apuração da consulta. Clique em Começar. É hora de votar. Certifique-se que registrou sua escolha. Agora é só prosseguir. Precisa alterar seu voto? Nesta nova tela, você vai encontrar links para editar ou auditar sua escolha. Caso não haja necessidade, revise a sua cédula e acione o botão Enviar meu voto. Será exibido seu login em UFMG e, abaixo dele, um espaço para informar o seu Token e validar com segurança a sua cédula de votação. Feito isso, selecione o botão Enviar Cédula. Pronto! Seu voto foi confirmado e registrado com segurança. Participe do processo. A Escola de Enfermagem da UFMG conta com todas e todos para construir o seu futuro.